Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco. Sempre que eu faço uma análise do Vasco um pouco mais detalhada aqui, com o Campinho, mostrando algumas imagens da movimentação do time do Vasco, surge aquele comentário. Pô Garoni, tá entregando ouro pro bandido, tá facilitando o trabalho dos caras, faz uma análise dos adversários também pra ajudar o Vasco. Bom, eu não acho que o pessoal dos clubes, dos profissionais, venham aqui no canal acompanhar o meu trabalho pra saber como é que joga o Vasco, como joga algum tipo de jogador específico, mas então eu resolvi fazer o pré-jogo pra galera que tem sempre me pedido aqui, principalmente pra Série B. Porque na Série B o Vasco vai enfrentar equipes que a gente tá menos acostumado a acompanhar, então a gente não sabe tanto sobre elas, sobre os jogadores que atuam, na Série A é diferente. Na Série A você tem os jogadores mais conhecidos, a gente acaba acompanhando melhor as partidas, então conhece muito mais daqueles times. Então eu vou tentar fazer sempre antes dos jogos do Vasco na Série B, um vídeo curtinho aqui, explicando um pouquinho como joga o adversário, os pontos fortes, os pontos fracos, e o que o Vasco pode explorar disso e como deve ser essa partida. Eu vou começar hoje pelo Botafogo, exatamente o adversário que o Vasco vai ter na Série B, mas que é nesse momento o finalista da Taça Rio, ou seja, vai disputar a final da Taça Rio com o Vasco. Um time que passa por uma reformulação assim como o Vasco, mas eu acho que tá alguns estágios bem abaixo do Cruz Baltino, principalmente em relação a elenco. O Botafogo perdeu já pra temporada rolando, Matheus Babi, que vinha sendo seu artilheiro, e o Bruno Nazário, que vinha sendo seu camisa 10. Dois jogadores que foram muito criticados também pelo torcedor do Botafogo, mas que ainda não tiveram uma reposição à altura, talvez ali a vaga da entrada do Pedro Castro na vaga do Bruno Nazário tenha equilibrado um pouco isso, mas o Matheus Babi ainda não. De toda forma, Matheus Babi vinha sendo o artilheiro do time na temporada com 4 gols e o Bruno Nazário, o principal garçom, o que interfere diretamente no desempenho do Botafogo, principalmente ofensivo. O Botafogo hoje é o sexto time só que mais finaliza no Campeonato Carioca, ou seja, fica atrás de alguns times pequenos, é o sétimo só em finalizações certas, e tem como seu principal artilheiro hoje o Pedro Castro, que é uma das novidades pra 2021, e que é, na verdade, um meia, e que talvez seja a principal referência desse time do Botafogo, o jogador mais perigoso desse time do Botafogo, dono de uma finalização de média distância muito boa, inclusive fez o gol contra o Novo Iguaçu, que classificou o Botafogo pra essa decisão contra o Vasco. Todos os gols dele na temporada, inclusive, foram de fora da área. É algo que o Vasco precisa ficar de olho nessa partida. Porque o Botafogo, apesar de ter muitos jogadores de velocidade, como o Enio, o Varley, o Marcinho, jogadores que gostam de atuar mais pelas beiradas, o time constrói muito por dentro também, exatamente por conta do Pedro Castro e do Frizo, que são os dois jogadores que acabam construindo essas jogadas do Botafogo um pouco mais por dentro. Então o Pedro Castro aparece na construção das jogadas e muitas vezes na finalização delas também. Porque além de finalizar muito bem, o Pedro Castro tem uma bola longa muito boa. Faz muitas inversões, muitos lançamentos e muitas vezes ele abre esse jogo um pouco mais pelo lado e se apresenta por dentro pra concluir. Principalmente utilizando o Paulo Vitor pelo lado esquerdo. Jovem lateral do Botafogo é uma outra arma interessante desse time. É o principal garçom da equipe no Campeonato Carioca e talvez seja a principal revelação desse time do Botafogo no Campeonato Estadual. PV, que inclusive é o maior ladrão de bolas desse time do Botafogo no Campeonato Carioca. E esse time do Botafogo, inclusive, se tem dificuldades ofensivas, defensivamente tem tido uma postura interessante. O Botafogo é o time que menos sofreu gols nesse Campeonato Carioca até agora. Apenas nove bolas na rede. Exatamente o oposto do Vasco, né? O Vasco sofreu gols em todas as partidas do Estadual, inclusive em todas as partidas também da Copa do Brasil. Então a gente está falando de um time que finaliza muito pouco, que marca poucos gols, mas que tem uma bola parada, um chute de média distância perigoso. Uma jogada pela esquerda também com o Paulo Vítor, que é interessante com a chegada desses meias vindos de trás, mas que sofre poucos gols também. Inclusive o Botafogo é um dos times que mais empatam nessa temporada. Muito 0x0, muito 1x1, muito placar magrinho. E é o que eu espero desse Vasco-Botafogo na decisão da Taça Rio. Bom, galera, essa é a minha análise pré-jogo desse Vasco-Botafogo. Bola rolando nesse domingo às 11 horas da manhã. Eu vou estar lá na VascoTV comentando no Paper Vasco e depois eu vou estar no pós-jogo aqui no canal também. Se você gostou, então, se inscreve para não perder os próximos vídeos, deixe o likezinho no vídeo e deixe também seu palpite aqui nos comentários quanto você acha que vai ser esse Vasco-Botafogo final da Taça Rio. Saudações, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho